Sardinha, você acredita que a Classic Physique vem resgatando a arte da pose? Porque eu vejo a categoria Open posando e eles apelam sempre muito para o freak. Talvez pelo que se rumou os atletas que são extremamente musculosos, são mass monsters. Mas eu vejo os atletas da Classic Physique, pelo menos os top 5 do Olimpia, muito preocupados em realizar poses que realmente seduzam os árbitros e os espectadores. E isso para mim enobrece muito a categoria. O que você acha disso, Sardinha? Eu acho demais, sabe o que? O Classic resgata exatamente o que é clássico no nosso esporte. O que é clássico no nosso esporte? É você ver uma puta coreografia, uma música bonita, elaborada, o cara fica pensando o que ele vai mandar. Vou dar um exemplo, eu falei para o Ramon, Ramon, se você posar com uma música de treino, não é a mesma emoção do treino. Você não vai lembrar do seu treino se você posar com rock and roll. Não adianta, não é isso que o público quer ver e você não vai conseguir nem passar a tua imagem. Porque a tua imagem em cima do palco não é a imagem do cara grotesco que você acabou de treinar com o Tamer, por exemplo. É a hora que você é você e você não é isso. Você é sensível, você é doce, você tem um outro lance que é o laço do cara carismático, o cara que gosta de ser um bom filho, o cara que agora gosta de ser um bom pai. Não é que ele tem que ser romântico, não. Ele tem que ser fiel ao que ele é. Em cima do palco eu estou me divertindo, mas eu não estou me divertindo de oba-oba. Eu estou posando, eu estou mostrando o meu trabalho, estou mostrando o que eu fiz com todo o meu coração. Só fiz isso na minha vida, entende? No nosso treino de hoje. Como é que você demonstra isso em cima do palco? Você pode ser uma música rápida, pode ser bailada, o Jorlan baila. Tem o Norton que posa com o mais classudo. Tem o Lucas Coelho que também posa pra caramba. Tem muitos caras muito bons, Isaac Alves, Odilon Batista, pelo amor de Deus. Mas o que que eu... Pega a característica de cada um. O Jorlan dançava nos bailes de negrão, de black music. Dança pra caralho, faz um break sozinho. Você fala, nossa, está flutuando esse cara. Aí ele já vira e puxa, encaixa na pose. Você põe uma música de negrão pra esse cara, ele dança. E aí eu pensei no Ramon, por quê? Porque o Ramon, ele não é quadradão. Se for parar pra pensar, quando ele posa, ele tem um lance de... Artístico. É, tem um lance artístico. Eu falei, por que você não posa com a Alicia Keys? E olha que interessante. Aí ele escolheu... Eu escolhi pra ele Fallen. E ele gostou. E não tem nada a ver. E aí o Jorlan, que ensina o black music, né? O Jorlan e saiu ele. E ele fez aquela sensacional... Ficou incrível. Eu adorei, adorei. O que você disse pra ele foi o que o Jorlan disse. Porque ele veio com uma música, o Jorlan falou assim, olha, essa música não dá pra coreografar. Mas eu também não quero escolher uma música pra você, porque tem que ser a música do Ramon. É. Sim. Então, você foi lá e disse a mesma coisa. Então, você foi lá e disse a mesma coisa. Então, você foi lá e disse a mesma coisa.